Então pessoal, começando mais um vídeo aqui sem muita demora para o canal AgroRotina e vai ser só um... aqui é uma terra de 20 alqueiros, vai ser um leve resumo dessa propriedade que ela é uma terra semi-plana e a documentação dela é o papel contrato compra e venda, cá e gel não está muito difícil terminar o restante da documentação e são 20 alqueiros, 18 de pastagem, casa e curral que eu vou estar passando para vocês, beleza? Então vocês me acompanham no restante da filmagem Gente, eu vou encerrar a gravação aqui um pouco, mas é tudo isso aí que vocês estão vendo Aí eu vou começar a filmar outras partes lá, senão a memória do aparelho aqui não vai aguentar de jeito nenhum É, então vamos lá para mais um vídeo, ó gente, aí embaixo aí é uma grota Estou falando que eu já conheço porque eu voltei para aí, só fui só até metade ali da terra Era ter saído junto com o pessoal que foi olhar a terra, eu não perdi o pique da coisa Aí, 20 alqueiros, 18 de pastagem, casa, curral, 40 quilômetros da cidade, viu? 40 quilômetros, não é 35 Tem umas pedrinhas, mas é assim, como em alguns lugares da região do Pará Na região tão plana, igual essas regiões mais aí do Mato Grosso, região da soja É, esses morros é porque tem água, né? E é assim, tem grota aqui, muito bom, tem que ver a questão das grotas Tendo grota, isso é tudo, tudo, tudo Tudo que a propriedade necessita Melhor do que o que? Melhor do que represa Grota Ó, sem morrinha aí Bom para quem quer mexer com os boi Tá passando ali Aqui é o braquearão misturado com o mambassa também Ó, uma grotinha passando aí, ó Água Coisa boa Vocês vão ver logo na frente A represa Muito boa Coisa bonita também Então, gente, tem muita gente É, me perguntando Sobre a questão de algumas documentação Das propriedades aqui no Pará Estão perguntando, Ivanilso, o que é que está acontecendo, Ivanilso Com essas, com essas terras da região Porque a maioria delas Só é contrato de compra e venda carregel Tá Na maioria das vezes O que acontece é o seguinte Que Falta só de interesse do dono Pela parte do dono É porque tem muita gente que Não liga muito Com esse negócio de Inca Tá Tá no meio desse povo Mais longe, melhor ainda Aí eles ficam Nessa região aí do Igual ao Cité agora há pouco Mato Grosso É uma região bastante rigorosa Aqui o Pará não exige muito Essas coisas dos Dos colões, não Aqui você consegue fazer Empréstimo Empréstimo não muito alto Empréstimo Até com o carregel Só com esses dois documentos E já pra algumas regiões Não consegue De maneira alguma Aí dá o cochete Olha o Kikuia Quem conhece Bacarão ali ainda Olha gente Que coisa linda Isso aí Meu Deus Pra banhar Coisa boa demais Isso é vida Ó Ele tá matando As coqueiras Do ele Olha Isso aqui era pra tá filmando Com o meu drone Mas falar o que aconteceu Vocês não acreditam Comprei um drone Não tão muito caro Também não muito barato Tá E é do Natal né Eu todo animado Mandei Falei pro rapaz De São Paulo Mandar pra mim É de Natal Que eu necessitava Demais O Felipe Vila as Boas Mandou pra mim De São Paulo Mandou Drone chegou muito rápido Cinco dias Chegou Cidex Sei que Sei que eu tava Tão besta Com esse drone E olha Que não era pra brincar Era uso Pra trabalhar É Tá Levei pra um teste Lá na chácara Da minha avó Eu não deixava Pessoal Nem Nem triscar Na caixa Do drone Só tive o prazer De subir o drone Caiu na fazenda Foi dois quilômetros Caiu Caçei meu irmão Lá cinco dias Caçando Olha a propriedade Dessa aqui Plana Sem morro nenhum Nossa senhora Saiu uma coisa Bacana Já vou te falar Uma coisa pra vocês Ela é planinha Esse Vocês tão vendo Esse capimzinho aqui Esse é um tal Do capetinha Deixar bem claro Pra vocês Ele é aqui Na região Ele tá virando Meio que uma espécie De De praga Um negócio Mas ele é muito fácil De matar Ou veneno Ou Gradiano a terra Só que não é todo lado Que tá dando não Que eu tô perguntando Pro pessoal de fora Se eles conhecem Outros não tem Muito conhecimento Mas eu já tô alertando Eu sou um cara Bem sincero Não gosto de mentira E Muita gente Que tem meu contato Que virou meu amigo Particular Sabe muito bem O jeito que eu sou E a maneira que eu sou Que eu trato todo mundo É um cara muito bacana As coisas que eu não gosto É mentira A tal da mentira A pior coisa que tem Pior coisa que tem Pior coisa que tem Que na região Cabra mentiroso Rapaz Você olha na cara Do camarada Você pensa que é um cara Até sério Aí eu mesmo Desde sempre Eu alerto Todo mundo Olha aí Que beleza de planície Beleza de planície E desde já Agradeço a todos Que assistem meus vídeos Fico muito satisfeito Com isso Começando agora Galera que me liga Cara Eu fico tão satisfeito Fico um cara alegre Um cara animado Quase uma terra Pra quem Quer mexer com soja Vou pegar esse campo Da cerca Devagar pra andar Tudo bem amarradinho Olha o pássaro Olha o sangue de boi A cerquinha dele Todo no acapul E também Agradeço demais O pessoal dos Estados Unidos Da América Fernando Fernando Muito bom camarada A gente conversa o tempo todo Gente boa Companheirão Lá na América Nos Estados Unidos Meu cliente já E também Os demais Os clientes também Mexicano Outros Bolívia Estão começando a entrar Em contato comigo Uma credibilidade É tudo 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 Ele está�� approved ed verbot품 Ele está só Poder limpeinson Vamos lá. Isso aqui é uma espécie de chácara da terra. Vamos lá. Muito legal. 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 Muito legal.